E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra um react duplo. Eu tava meio que na dúvida, faço esse ou faço esse? E aí eu falei, por que não fazer os dois? Hoje nós vamos escutar os novos singles de Casey Musgraves com Deeper Well e Madison Beer com Make You Mine. A Casey acabou de anunciar o novo álbum, Deeper Well, também. Casey acompanhou desde Pageant Material. Madison acompanha desde o comecinho também. Madison acabou de lançar um álbum e de repente, boom, tá aí com um single novo. Então vamos conferir. E é isso. Antes da gente conferir essas duas divas, você já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder notificação de nenhum react, nenhum review, nem nada, ok? Tem a nossa playlist também de lançamentos pra você se atualizar o ano inteiro. Tá aqui na descrição do vídeo pra você seguir. Então já, ó, faz esse combo completo e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam da Casey ou da Madison ou de música pop num geral. E, que mais? Se você quiser assistir essa reação sem nenhum corte, você pode. É só você se tornar um apoiador do canal, caso você queira ver e ao mesmo tempo colaborar financeiramente com o meu trabalho aqui no canal. Que, convenhamos, é bem fraquinho. Então, assim, né? Ajuda, tá bom? Então é isso. Vamos dar o play. Vamos começar com a Casey? Vamos? Vamos começar com a Casey. Vamos lá. Eu vou entrar aqui no Spotify. Bem countryzinha vai ser, eu acho. Eu precisava ouvir essa música. Eu precisava. Eu vou entrar aqui no Spotify. Você deu um charme pra música, ó. Você deu um charme pra música, ó. Olha, eu confesso que eu tava esperando menos. Porque o último álbum, StarCrossed, eu gostei. Mas eu não me apaixonei profundamente por ele. Mas eu gostei. Agora, Deep Orwell mexeu comigo, hein? Eu me controlei aqui, fechei os olhos, botei a mão na cara e falei, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora. Porque eu não tô no clima pra chorar hoje, não quero, né? Amanhã é sexta, dia que eu tô gravando. Amanhã é sexta, vai ter carnaval, feriado, passar pro namorado, vai ficar bom. Enfim, não quero chorar. Mas essa música mexeu comigo. Vamos falar da produção dela primeiro. É uma produção linda. Ela traz essa vibe country barra folk. Maravilhosa. Mas com nuances que, né? Te mantém interessado. Deixa menos entediante. Não fica linear demais. Às vezes dá a impressão que vai até pra um uptempo. Não um uptempo, mas dentro do folk. Vai dar uma agitadinha, né? Depois ela volta, a gente tem uns toques ali de uma coisa meio dreamy, né? Que te leva pra um ar de sonho, de imaginação mais diferente. Tem momentos com umas leves batidinhas, assim. Realmente traz nuances que são importantes pra uma música não ficar boring. Algumas permitem ser linear, outras pedem nuances. E essa daqui pediu e ela entregou muito bem. Produção impecável. A produção vocal também. Sabendo colocar camadas sutis ali nos lugares certos. Pra prender o ouvido também. Muito gostoso de ouvido. O começo ao fim. Agora a letra da música, meus amores. Ela mexeu comigo. Porque assim, vou ter que entrar no lado pessoal aqui com vocês um pouquinho? Talvez, né? Madison Beer, aguenta aí. Porque assim... Recentemente eu tive que me afastar de pessoas que eu amo muito. Pela energia de outras pessoas. Que eu não vou dizer que é uma energia ruim. Mas que é uma energia que não casava com a minha energia. E acabou que... Por causa disso... Acabou contaminando uma amizade muito importante na minha vida. Mas que eu não tava fazendo bem pra nenhum dos dois lados. Então... Chega uma hora que... Você tem que saber deixar as coisas pra trás e seguir da forma que vai te fazer feliz. E... Não que isso seja um pra sempre. Mas... No momento é isso. Você encontra... Coisas mais profundas e significativas que vão fazer bem pra você nesse momento. Né? E no segundo verso ela usa basicamente a mesma coisa. Mas não pra falar de pessoas. Mas pra falar de hábitos. Que ela tá deixando pra trás. E que tomam mais o tempo dela do que fazem bem pra ela. E... Não quero entrar em super detalhes aqui. Mas eu venho numa constante batalha interna. Pra me livrar de hábitos que não me fazem bem. É... Nem pra minha saúde física nem mental. Então eu... É muito difícil. É mais difícil do que se livrar de pessoas. Não que eu tenha me livrado de uma pessoa. Não é isso que eu quis dizer. Mas o hábito... Eu preciso me livrar. Os hábitos. E eu... É mais difícil. É mais difícil por questões de ansiedade. Crise de ansiedade. Depressão. Blá, blá, blá. Enfim. Coisas que eu não entro a fundo aqui com vocês. Mas que existem na minha vida. Tá, gente? É isso. Então a música mexeu comigo. E ela tem uma melodia maravilhosa. E os vocais da Casey transmitem um... Uma tranquilidade no que ela tá dizendo. E essa música vai entrar pra minha playlist assim. Com força. Com força. E agora vamos escutar Madison Beer. Que não anda muito também com coisa dançante. Então... Gente, por favor. Vamos dar uma animadinha. Se eu soubesse, tinha feito só o da Casey sozinho. Porque já valeu a pena. Mas vamos dar o play na Madison Beer agora com Make You Mine. Vamos lá. Ó, já é mais dançante do que eu imaginava. Tá bom. Olha! Nossa, que diferente. Não tava esperando esse no Acre. E ó... Esse sintetizador de fundo tá foda. Vai. E ó... 1, 2, 3 e... Muito boa! Olha, hoje é só surpresas e que bom que eu saí do choro pra boate. Amei, amei. Foi bom fazer um react duplo, que me levou de um estado para o outro. Make You Mine é sexy, é um eletrônico dark, é um anos 80... Não é anos 80, mas aquele sintetizador de fundo, quando começa o refrão antes da batida explodir, ele me lembra meio Arrhythmics, anos 80, me lembra anos 80. Enfim, dark sexy, gostosa. Sabe quem que me deu vontade de escutar essa música com ela? Talvez por me lembrar um pouco o vocal em alguns momentos, Adolf Cameron. Eu acho que ia ser um feat perfeito as duas nessa música. E um clipe bem sexy com as duas. Ia ser muito bom, muito bom. Amei a música. Amei muito. Muito, muito, muito. A nuance é um dance dark, sexy, que tinha tudo para ser um clichêzão aloque da vida, mas não é, entendeu? Perdeu um aloque, aloca, né? Mas é isso. Eu amei. E eu não estava esperando, depois do último álbum dela, do segundo álbum dela, né? Que eu gostei. Meu namorado gostou mais que eu do segundo álbum dela. Eu gostei mais de Home To Another One e ouvia, assim, mas não, né? Inclusive, acabei não comprando ele ainda. Mas se essa música for para um relançamento do álbum, já é mais música que eu gosto bastante para comprar. Porque, ó, muito boa. Muito boa. Quero saber, Madison, qual é o seu propósito com essa música? É outro álbum já? Ou é um deluxe? Um relançamento? Lançamento? É o quê? Me conta. É um single avulso? Se for um outro álbum nessa pegada, meu amor, pode me comê-lo. Não. Vem, entendeu? Vem que babado. Muito boa. Muito boa. Acho, inclusive, que pode ter potencial para ser a minha música favorita da Madison Beer dos dois de toda a carreira, entendeu? É que eu gosto muito do primeiro EP dela, entendeu? Muito, 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 muito. Aliás, faz tempo que eu não escuto ele. Mas essa música, meu amor, eu amei. Eu amei. Quero saber, agora é a vez de vocês me falarem aqui. Fãs de Casey, fãs de Madison, fãs das duas. O que vocês acharam das músicas da Casey e da Madison? Choraram e dançaram depois, como eu? Me contem. E não deixem de seguir o canal, se inscrever, compartilhar esse vídeo. Me ajudem a bater 80 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E é isso. Não deixem de sair daqui sem fazer esse combo e sem comentar o que você achou. Tá bom? Obrigado, gente, por terem assistido, acompanhado esse rolê, essa montanha-russa aqui comigo hoje. Mil beijos. E até os próximos vídeos. Fui.